Olá meus unicórdias, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu estou aqui na Wizard com a Prof. Thaisa, oi! Oi bem, eu sou a teacher da Malu, né? Não se sabe ainda, né? Quem sabe nesse ano. E a gente está aqui para conversar com vocês sobre dicas de como aprender inglês. Então, Malu, você está aqui na Wizard faz um ano? Mas, na verdade, eu fiz, eu faço desde o Kips. Ah, é? E como é que está seu inglês? Eu já estou bem melhor. Fora o curso da Wizard, o que você faz para aprender inglês? É, então, eu tenho algumas coisas que além de fazer o inglês aqui, que é o essencial, eu faço para melhorar. Uma coisa que eu sempre faço com a minha mãe é ver séries em inglês e com a legenda em português. Quando eu escuto as pessoas falando, daí eu não sei o que é, porque eu vi na série. E quanto à pronúncia? Eu acho que a melhor coisa da série é quando você escuta e você começa a ver como eles pronunciam certas palavras, né? O TH, que é uma pegadinha do francês do Temple, né? E por aí vai. E alguma dica que você tem pra dar, tá bom? Tá. Qual uma coisa que você acha que ajuda a melhorar inglês em inglês? Então, quando eu era pequena e eu fiz a escola bilingüe, uma coisa que me ajudou muito foi escutar música em inglês, né? E escutar, não escutar assim passivamente, por exemplo, na rádio, né? Escutar música de maneira consciente, naquela época tinha que comprar o CD, né? E nem sempre o CD vinha com encarte, era uma grande tristeza, né? Eu tenho 31 anos, tudo no passado, né? A gente comprava a música. E alguns CDs não vinham com encarte, então eu ia na internet, nos sites, buscar... Além de música também, que eu acho que eu não te falei ainda. Eu gravo, tipo, além de fazer vídeo no YouTube, eu faço vídeos... É um aplicativo místico, né? É de vídeos curtinhos que é com músicas. Ah, legal! Você dá pra ela fazer várias coisas. E geralmente, quando é uma música em inglês, eu leio a tradução da música. Por exemplo, esses dias, ontem eu postei um vídeo de uma música do Bruno Marques. E daí eu não vou fazer ali sem saber nem o que eu tô falando, né? Claro! E daí saber como se pronuncia a palavra. E daí eu entrei no site, é aquele... é letras, acho que é. O letras, eu acho que é letras. É me compra o letras. Isso. Daí tem a letra em inglês, daí a gente mexe pro lá e tem em português, né? Exato, né? E mesmo no celular, né? Se você vir assim na tela... Sim, já aparece o celular. Se você não tiver no computador, o computador dá pra ver ao mesmo tempo. No celular, você tem que... Isso é imprescindível. Música e seriado. Então, já duas dicas pra vocês. E, talvez, uma dica boa pra quem tem redes sociais, né? Eu acho que vocês têm, vocês estão vendo a gente aqui, né? O Instagram e o Facebook. Principalmente, seguir as celebridades que vocês gostam, né? De série, de... Exato. Por exemplo, a gente falou de Grey's Anatomy. Seguir o canal oficial do Grey's Anatomy no Facebook ou no Instagram. Não parar de ter contato com o inglês fora da escola. Mas, o que é o mais importante? Não adianta você só ficar na internet, né? Você tem que fazer como a Malu fez e fazer sua matrícula numa escola de renome. Não adianta ser qualquer escola. A Wizard tem mais de 30 anos, né? No mercado. E ela já formou milhares de alunos. E a Malu, em breve, né? Vai... 15 em breve, né? Vai terminar o... E também não é só... A série de títulos em breve. Às vezes, a gente faz... Tem clãs, várias coisas. Atividades extras, né? E a Wizard sempre foi a precursora, né? Começou com a caneta. A Wizard. Tem aqui a caixinha. Não sei se vocês já conhecem. É uma caneta que ela é montada e lê o livro, né? Então, você pode estar... Então, você coloca... Tem livro que assim, né? Se no caixo... Eu acho que esse não... Tá. Eu não vou mostrar... Beleza. Eu só vou... Tá. Tem um livro... Esse é o meu. Que eu falo o que eu tô fazendo. Esse é o livro da lição de casa, né? Um workbook. Ó, eu vim aqui numa tarefa que não tá feita. Tarefa que não tá feita, eu não gosto disso. É, porque eu fiz só com metade do ano ali na casa. Então, tá bom. Eu não tô brincando. Vou botar. Daí você... Às vezes tem a... Ó, por exemplo aqui. Tem o desenho da caneta. Ou do CD. Mas eu uso esse caneta. Daí é pra você passar a caneta aqui. Você só coloca ela aqui. E ela vai te dizer as palavras que você tem escrevendo. Aí... Agora, junto com a caneta, tá trazendo um aplicativo novo. Que é o Wismi. O Wismi vai ser uma coisa pra revolucionar. Nenhuma escola de inglês tem. Vai ser um assistente pessoal, onde você vai conseguir conversar com o aplicativo. E você vai ouvir os seus áudios da aula. E é só pra matriculados da Wismi. Né? Então, é uma coisa que vai começar agora no dia 19. No dia 19. Agora nesse mês já vai ter lançamento legal pra mostrar. a gente faz um vídeo sobre isso, né? E assim, é uma coisa revolucionária tanto pras crianças. Tem um aplicativo pras crianças e pros adolescentes e adultos. É... Eu acho que vai ficar ainda mais... É legal ver com o inglês ou você acha assim... Não, tem gente que não gosta de fazer inglês. Eu gosto. Eu acho legal. Eu acho que é uma atividade assim que vai te engrandecer muito, né? Eu fiz amigos também. Exato. Fez muitos amigos aqui. Tem alguns amigos que... Tipo, a minha amiga Maria de Bola veio. E ela faz comigo, né? E tal. Mas eu fiz vários amigos também. Na... Aqui mesmo. Eu acho isso fantástico. Você sair... Porque por mais que hoje tenham escolas que se digam bilingues, escolas regulares, que tu te interno A, não é a mesma coisa do que focar numa escola que pensa nisso há 30 anos, né? Você ser bilingue rapidamente. Com os livros da Weezer que são famosos no Brasil inteiro e até no mundo, né? Porque é a Pearson que assume o nome Weezer e toda a parada pedagógica também. Então, eu acho que você vai ter um excelente ano letivo. E vocês que quiserem vir pra cá estudar com a Malu, ou estudar comigo, fazendo francês, ou com a tia Patrícia, que é a tia da Malu, né? Temos francês, espanhol, italiano, acredito que tem uma turma de alemão na venda. Então, se você já faz inglês na escola, vem fazer francês, vem fazer espanhol, ou vem estudar com a Malu aqui, né? Imagina! Se inscrevam no canal, que a gente tá chegando em cima dos inscritos. Curtam o vídeo, comentem se vocês querem que a gente faça o vídeo em inglês. Queremos! A gente tem que fazer um desafio também, alguma coisa assim. Então, pode ser. Ah, se você quiser que a Malu já fale em inglês, quer participar, quer mandar alguma coisa. Porque aqui eu falo em inglês porque sou professora, né? Formada nisso, e a Malu tá aprendendo. Mas você venha conversar com a gente também. E é isso, gente. Me sigam nas redes sociais aqui no Logo Ártima. Sigam a Wizzert também no Instagram. A Wizzert BC, ok? E é isso. Beijo! Tchau!